Tem uma faca no CS que quase todo mundo menospreza, tá ligado? Rapaz, ela não fala dela, a maioria não gosta, acha zoada Eu também não gostava até descobrir isso daqui, enfim Tô falando, guys, da Bright Water, ou Águas Claras, tá ligado? Ó, a skin é essa, é uma espécie de Borel Forest Azul, né, enfim Realmente não é uma faca muito legal, não Porcaria! Recentemente, agora, né, na Operação Reptide, na Reptide Case Foi lançada também essa skin para Butterfly, enfim Se você não gosta dessa skin, eu vou conseguir mudar a sua cabeça, tá ligado? Eu vou mostrar uma maneira dela se tornar uma das skins mais legais do CSGO E eu aprendi isso com o Chevy Eu vendo o Chevy jogar, eu vi a genialidade de um kit no CSGO Que você faz com essa faca, né, o Chevy faz com a baioneta Essa baionetinha aqui, eu vou mostrar Você basicamente tem que pegar essa faca Que é uma dor de faca, onde pressão um pouco menor Enfim, o que você faz? Você pega essa faca Flip, pode ser flip, pode ser carante Pode ser a baioneta que eu mostrei, né A M9, a Butterfly, enfim O negócio é você usar junto com essa luva aqui, ó A Sport Gloves Amphibious Amphibia Eu vou mostrar em game pra vocês verem Não adianta eu falar Vocês vão ter que ver, né Ó, a faca, guys É essa daqui Realmente não é uma faca muito interessante, não Peguei aqui uma baioneta Um pouco desgastada Porque a ideia é que é montar um kit mais barato, tá ligado? Um kit muito louco e barato Agora presta atenção quando eu colocar a luva, tá ligado? Mano, que bagulho lindo Juro Que parada sensacional Isso aqui tá uma luva desgastada e uma faca desgastada agora Se a gente preserva um pouco mais a luva Olha isso Mano, isso daqui é uma maravilha O ideal seria você pegar uma luva field tested Ou minimal wear Mais ou menos assim Daqui uma field tested E a faquinha, se possível, infector new E aí o kit vai ficar monstro Olha que bagulho louco, mano Não tem como falar Não tem como falar que tá zoado Nossa, sabe como isso vai ficar da hora, guys? Uma gangue, né? Nossa Mas aí já subiu o nível demais, pô A primeira cara, de qualquer maneira Só isso daqui, ó Olha qual a Butterfly Butterflyzinha que lançou agora É isso, guys Você não precisa comprar Skin Doctor, Tiger Tooth, Fade, Marble Fade Não precisa pagar muito, não Pra ter um kit da hora Óbvio que não é uma parada muito barata Mas já é bem mais acessível É legal e é diferente Poucas pessoas têm, tá ligado? No Brasil, só o chefe que eu conheço que faz esse kit Então você estaria diferenciado aí, mano Fica a dica E se for comprar Dá uma pesquisa lá na Dash Você vai conseguir pagar muito mais barato Aí vale a pena Muito a pena Usa o meu cupom lá PONDOB